E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui mais uma vez algumas dicas que ficou faltando, algumas informações que ficou faltando da placa mãe da Colorful modelo CA320N-K Pro V14, tá gente? Nomezinho, camisinha grande, tá aqui ó, vocês podem estar vendo, ó, que dá para focar em 100%, mas é esse modelinho aí ó, V14 final, tá vendo? E podem ver ali na BIOS também, né? A VA320N-K Pro V14, beleza? Está rodando um Ryzen 5400, podem ficar tranquilo em relação a isso que roda um 5500, um 5600, tá? Sem problema nenhum, roda processos mais antigos, mas geralmente a BIOS vem desatualizada, a BIOS geralmente vem funcionando só os Ryzen 2000 e 3000 e você tem que atualizar e é um processamento extremamente difícil e infelizmente eu vou ficar devendo para vocês esse procedimento porque realmente é bem fácil falhar esse procedimento e dar tela preta na placa mãe, tá? E às vezes tem que regravar a BIOS por questão de erro na atualização, que é um procedimento bem chatinho mesmo, tá? Outra coisa, vamos lá. Inicialmente eu quero falar para vocês duas coisas, já falei a primeira, que é o suporte sobre o Ryzen 4000 e 5000 e também eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre a ativação do XMP da memória, você colocar uma memória com a frequência de 3200, 3600, 3000, uma frequência mais altinha de memória, até porque se você for usar um 5600 nessa placa, você pode querer de repente botar uma frequência mais alta, porque é ideal botar que você aumenta a performance do seu gráfico integrado, beleza? Então vamos lá. É, vocês vão ter que vir aqui avançado, obviamente, né? Desculpa, de um AC, tá? E vão procurar a opção de memory OC setting. Aqui tem uma coisa muito engraçada, um outro ponto negativo dessa placa mãe, na minha opinião, tá? É, vocês vão chegar aqui, vou até já abertar o flash para não ficar se estourado aqui na coisa, né? Fica o sol atrapalhando um pouquinho. Mas vamos lá, ó. Aparece aqui memory configuration e aparece aqui também, ó, a opção de voltagem e por aí vai. A única que a memória configura espacial é o XMP, e o que que acontece, tá? É, ele me dá a opção manual e a opção automática, né, que no caso eu tô pegando só 2400, tá? E esse mode que seria o XMP. Só que em vez de aplicar o XMP na memória e carregar o padrão da memória, ele dá uma lista cheia de opções, né? E sendo que não tem opção na minha memória. Tem, por exemplo, aqui 3200, que são 3200, série 18. Mas é 16, série 16 no caso, ó. Se eu botar isso aqui, provavelmente a placa não vai dar vídeo, tá? E se der vídeo pode dar instabilidade, que ele vai tá fazendo aqui um... Ele vai tá regredindo, né? Vai tá apertando os times, né? O que não é o ideal. O ideal é a gente trabalhar a memória com a original pra gente não ter limitações. Já vai pegar essa frequência bem mais alta, ó. Mas aí, né, tem essa limitação. Então assim, nesse caso 3200, eu não tenho série 18 aqui, ó. Pagou da série 18, eu teria que colocar 3066, né? Eu não quero fazer isso. Então eu vou colocar em manual mode, tá? Pode até deixar o flash pra ver se melhora alguma coisa. Não sei se vai melhorar, tá? Ó, agora tá vendo? Já botei 3200 ali, ó. Vou botar manual mode. Clock speed 3200. Aqui eu vou botar 18, né? Aqui eu vou botar também 18. Procurar 18 aqui e botar. Já não tem, ó. Complicado, gente. Complicado essa parada. Eu peço que é invertido, ó. Os outros têm. Provavelmente será assim. 18. Vamos junto com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui talvez seja 22, né? Que seria 18, 18, 22. E aqui seria o 42, né? No caso, 48. Tá, seria isso aí. No caso. 42. Deixa eu confirmar aqui. Só um minutinho, gente. Isso mesmo é 42 aqui. Posso estar enganado? Deixa eu pegar a caixinha da memória rapidinho. Não vou nem cortar essa parte, gente. Porque pra poder a gente... A gente ficar pra fazer certinho aqui. Tá? Pelo que eu vi aqui é 42. Tá? Tem que ver na memória certo. Pra gente não ter... Problemas, tá? É 42 mesmo, tá, gente? É 42. Tem que ver na memória aqui. Eu tenho outra memória aqui na minha mão, né? Botei uma só ali, né? Aí dá pra ver aqui, ó. O time tá 42, tá vendo? 42 ali. Então ficou 18, 22, 18, 18 e 42. Vou dizer assim, ó. TCL 18, TRCDRD 22, TRCDWR 18, TRP 18 e TRS 42. Eu vou deixar o automático e vamos voltar ali só pra fazer uma última alteração. Tá 3200 já, né? Eu só vou alterar agora a voltagem. Derramo, voltagem. Eu vou botar 1.35V. Porque a memória é 1.35V. Se eu observar aqui, ó. Pra eu observar nessa parte aqui, ó. 1.35V. Tá vendo? Então a gente tem que manter isso aí, ó. Derramo, voltagem. 1.35V. Porque eu não mexo, tá? Não mexer em nada. Então eu não quero aumentar nada, tá? Vou apertar F10. E vamos ver o que vai acontecer. Tá? Avisando que eu mexo na derramo, voltagem. Ok. Vamos ver se a placa vai dar vídeo novamente com 3200. Aí a gente vai carregar o sistema operacional e rodar um testezinho de memória só pra gente ver como vai ficar. Se vai manter. Tá? Desculpa o vídeo ter ficado algumas partes assim mudas, né? Mas é que eu vou tentar fazer o procedimento, né? Ah, deu o vídeo. Com vocês, sem cortes. Pra gente ver se quando vai dar certo, né? Isso vai ficar legal. A princípio ficou, ó. Já funcionou aqui. Já subiu 3200. Como a gente pode estar vendo aqui, ó. Já está com 3200. Legal. Tá? E se a gente vir aqui, ó. Avançado, ó. Acabei de procurar aqui, ó. 3200 também. Voltar de 1.28V, né? Engraçado. Não estou olhando aqui na memória aqui de novo. Mas eu botei 1.35V, né? Eu botei 1.35V. Então, olha se está ali, ó. Está ali, ó. 1.35V. Tá? Vamos ver se vai dar algum erro isso aí. Aperta F10. E vamos continuar. Tá? Aquele procedimentozinho, passo a passo que eu fiz lá. Vamos carregar. Ah, o índice não vai carregar porque tem que botar em Legacy. Tá? Nesse caso aqui. Tá? Não vou nem cortar o vídeo, tá gente? Vou deixar o vídeo longo. Ele vai ficar um pouquinho longo mesmo. É... É bom que vocês veem que não vai ter corte, não vai ter edição. A gente está tentando aqui, né? Se vai dar certo ou não, né? É... A princípio vai dar. De repente vai ter que fazer um reajuste. Ele vai fazer um ajuste fino aqui novamente, né? Mas a princípio vai dar tudo certinho, tá? A plaquinha, gente. É uma placa de entrada, né? Como eu posto a forma pra vocês. É uma placa de entrada, tá? Já fiz um vídeo sobre a teste VRM dessa. Se você quiser ver, tem aqui no canal. Tá? Mas é uma plaquinha pra processadores mais básicos. Ela vai atender bem, tá? Não vai ter duas cabeças em relação à placa. De uma forma geral. Tá? Aqui eu vou vir em CSM Configuration. Vou colocar em Legacy. Que esse SSD, ele está em Legacy, tá? Então vai ficar aqui dessa forma assim que ele fica em Legacy. Beleza? Vamos agora esperar ele carregar o sistema. Tá? Talvez agora eu dê um cortezinho no vídeo. Só porque vai ter que ficar preparando o Windows. Essas coisas assim. Vamos ver se vai aparecer essa mensagem. Se vai aparecer a mensagem. Porque eu já não cheguei a entrar com essa placa ainda. Né? No Windows. Então... Para ele aparecer. Para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou dar só uma pausinha ali nessa parte carregando o Windows. Tá? Nem queria cortar, mas vai demorar um pouquinho. Né? Aí vai ficar também o vídeo muito extenso também. Tá? Vamos ver. Eu vou reiniciar novamente, né? Porque entrou o sistema e tal, né? Já faz isso mesmo. Que não tinha entrado nenhuma vez, né? Então provavelmente vai ficar até lá mesmo. Tá? Vamos aguardar. Assim, gente. Uma vez eu repito sobre essa placa. VRM, dela é um VRM simples, né? A VRM de três fases mais duas, né? E realmente a gente pode estar vendo. Que o ponto negativo maior dela. Né? Seja... A questão mesmo de... Até carregou direitinho. Seja a questão desse negócio da BIOS mesmo. Né? Muitas atletas vezes tem essa configuração. Então isso não é um grande problema, né? Para a gente ver, são três fases mais duas que a gente vê aqui, ó. É três fases, tá vendo? Esse é... Esse outro indutor é mais ligado aqui, ó. Pra fazer a proteção. Porque a gente pode ver que a capacitor não tem três. Tem mais uma aqui, ó. Essa placa me deixou na dúvida. Eu vou até olhar. Se for quatro, eu coloco no vídeo, né? Essa vez fica com dúvida também. Vamos olhar isso aqui agora rapidinho, gente. Tá o cabo de rede aqui. Na placa. Só um minuto. E ver se a Corlufo for falar alguma coisa. Porque isso aí, às vezes, causa dúvida. Se eu não me engano, eu acho que a outra vez falei que a três era quatro. É... Eu queria essa confusão mesmo, tá? Vai dar organização ali. Mas provavelmente vai ser quatro mesmo. Eu acho que eu tô enganado. CA320K Pro V14. Vamos ver. Tô na sua internet. Vou carregar novamente. Estou no driver de vídeo, né? Porque a placa de vídeo já tinha sido reconhecido antes, né? Obviamente. Vamos aguardar. Instalou. Beleza. Vou puxar de novo esse cabo. Porque esse cabo tá com a pontinha meia... Zoado. Vou puxar pra cá pra nem esbarrar. Quando eu soube o CPU-Z aqui, mede a configuração com as memórias. Guardando a rede não identificada. Toda hora atualizou a hora, né? A rede entrou. É porque eu tava a hora de atualizar, daí eu atualizou. Beleza. Show. Vamos agora entrar aqui, né? No site da Colorful. A gente vê o que ela fala em relação a isso. Ela tá dando atenção a 404, gente. Tá dizendo a 404 em relação a essa placa. Mas... Se eu conseguir ver se tem alguma coisa falando sobre o VRM dela. Sai até abaixo, de repente. Vou ver o meu próprio vídeo, ó. Pode ver aqui, ó. O próprio vídeo. Ver se fala alguma coisa ali embaixo sobre o VRM. Ó, você bate pra 65 watts. Então, você não vai ter que botar um Ryzen 7 nessa placa e não vai funcionar legal, tá, gente? A visão não tem ali, né? Especificações técnicas. O que você já fala do VRM aqui? Tá, mas não fala. Fica na dúvida se realmente são 3 ou 4 fases. Eu vou tirar essa dúvida com vocês agora. Observando, eu vou botar a iluminação aqui. Esse PWM. Então, RT. Deixa eu voltar aqui pra você ficar um pouquinho com o RT. 3, 6, 6. 7, BB. Ele soltou de novo esse cabo. Vou voltar aí. É, vamos ver. Eu vou atualizar. Ó. 4 mais 2. Então, realmente, são 4 fases. Provavelmente, 4 mais 2 fases vai ter sentido. Então, são 4 fases. Resumindo aqui, a incógnita, tá, gente? Aí, falando besteira. 4 fases mais 2. Tá, e o vídeo aqui completo aqui da placa tá aqui também. Se vocês quiserem assistir, eu tô postando um mês atrás, tá? O próprio canal. Beleza? Vamos ver a memória agora, gente, pro objetivo, tá? Certinho, gente. Vou dar uma acertada aqui, ó. Ficou sério, ó. 18, ficou 22, 18. Ficou um pouquinho alterado aí, né? Mas tá funcionando em 3, 200, né? Vamos ver se vai dar algum tipo de erro, algum tipo de falha, né? Infelizmente, não tem os coques todos necessários ali na placa. Talvez seja uma versão de BBs mais atualizada, corrige no futuro, né? Mas, nesse momento, não tem. Tá? Vamos ver se a placa de BBs tá trabalhando em XD6 perfeitamente também, né? Só pro desencargo, né? Que a gente fez a atualização, né? Só pra ver, né? Ó. XD6 perfeitamente. Tá tudo certinho. Pode ver informações sobre a placa aqui, ó. Vê 14. Informações aqui do Super IO. Tá tudo certinho aí, né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer o teste aqui final. Vamos ver se vai dar alguma tela azul e tal. Embora esse teste, ele não garanta que vai dar estabilidade. Só teste do bem teste. O uso no dia a dia, jogando, que vai provar se vai dar estabilidade, né? E... Vamos em benchmark, né? Vamos rodar aqui, tá? E qual a pontuação que vai bater? Tem uma garantia de 3, 200. Tá? Vou botar na frente isso aqui. Ó. Vem aqui, ó. 1,600 que é a metade. 3, 200. Pode ver, ó. De single chain, o DDR4, 3, 200. A gente tem single chain. Beleza? Vamos aguardar a pontuação. Tá? E mais uma vez, falo pra vocês, tá? Estamos aqui com 4, 500, né? Funcionando normalmente na placa. A gente tá vendo essa frequência normalmente. Renor, no núcleo dele, ó. Pode observar. E funciona normalmente. Tá? A velocidade tá boa. Vocês podem ver, ó. Os 3.000, vamos para o single chain, tá bom. Né? Se a gente botar um gold chain, 3, 200, Bota uns 44.000, 43.000 pontos, né? Então, seria mais ou menos o duplo, né? Então, tá ok. Tá ok. Então, funcionou. Só ficou esse 22 ali no meio, né? Dessa forma ali. Ficou meio invertido, né? Dessa forma. Mas não tinha 18 ali. Vocês viram, né? Não tinha dessa forma. Aí a latência por último, né? Vamos ver a latência que vai ficar. Acredito que fica sempre de 80, né? Facilmente. Né? 79. 79.9. Né? Quase 80. Quase 70 aí. Né? Não tá ruim não. Realmente, a latência não tá ruim. Mas claro, pra trabalhar com Ryzen Ou qualquer professor de uma forma geral É sempre recomendado que trabalhe em dual chain. Tem um vídeo aqui no canal também Falando de fazer um teste de single chain Versus dual chain Versus quad chain Na plataforma Zio X99 Se vocês quiserem ver, tá no canal já Só procurar na página por cima do canal Que vocês vão ver, tá? E vamos encerrar com os testes É mais coisa de processar Essa informação não vai ser tão relevante pra gente Mas a gente vê que a marca já se mantém Já com mais estabilidade, tá? Então já é alguma coisa pra gente ver Né? A cara tá com mais informação de estabilidade Então se mantém Porque de repente se der alguma atraso pra vocês Se vocês alterem algum dado ali Né? De repente aumente um pouquinho a latência da memória Ali bota um série 19 Né? Alguma coisa assim pra ver se vai estabilizar Né? Mas a princípio você já estabiliza Né? Como vocês podem ver Né? Tá segurão Beleza, tá? A gente fechou aqui todos os números aqui Que vocês podem estar vendo, né? Já fechou aqui Tá? Ok Beleza? O teste que eu faço pra vocês aqui É esse aqui, ó Teste de estabilidade do sistema E vocês vinham aqui e marcaria Sua assiste da memória, né? E uma darinha ele vai fazer meia hora Né? Uma meia horinha isso seria bom Cair no detalhe azul aí É bem provável Que o que a gente fez Tá certo Tá? Se der Realmente vai ter que mexer Vai ter que ajustar Vai ter que refinar aquilo ali Né? E lembre-se que você tem que sedentar A sua memória Eu coloquei 18 18 22 18 22 42 42 Por quê? As minhas memórias são séries 18 Se a de vocês forem em séries 16 CL20 CL22 Tem que ser respeitado O que as suas memórias são Então antes de colocar na placa-mãe Memórias de vocês Vocês pegam na caixa Pega os dados que estão aqui, ó Geralmente ficam na tela da memória Vocês pegam esses dados aqui todos Até anotem Né? Pega uma caneta, anota Esse número aqui Fica anotado, né? E aí pra vocês fazerem a configuração Geralmente as placas-mães não precisam fazer isso Gigabyte ASUS Jashok MSI Você vai lá Ative o XMP É a já puxa da memória Essa placa não puxou Essa placa você teve que setar quase que manualmente Não ativou o XMP Basicamente vocês tiveram que forçar quase que um overclock Então dessa forma Não é uma forma tranquila pra gente fazer ativar o XMP Essa placa não tem esses recursos, né? Então é mais um ponto negativo dessa placa Né? Acaba acontecendo A questão da atualização de BIOS E a questão da configuração da memória De uma forma geral A BIOS dessa placa De uma forma geral A BIOS da placa não é boa Não é uma BIOS otimizada Não é uma BIOS legal, né? Poderia ser muito mais refinada A construção da placa como foi pra você É uma construção de uma placa básica Ela atende basicamente Os processores mais simples Tanto que a rede de TDP de 5 watts Não adianta botar um Ryzen 9 ou Ryzen 6 nessa placa Fazer tudo de cabeça Mas Se botar um Ryzen 5 ou Ryzen 3 Tranquilo De boa Lembrando que pra botar o Ryzen 4.000 e 5.000 Tem que atualizar a BIOS O Ryzen 3.000 já vem atualizado Então se comprar um Ryzen 3.000 Então bota nela Sem problema nenhum Funcionou mal Se botar o Ryzen 3.600 nela Funcionou sem problema nenhum Ele reconheceu naturalmente Entrou, né? E Dá a possibilidade de atualizar a BIOS Ah, vou atualizar a BIOS com o processador A Que expressão mais antigo Não Não faça isso Porque os processadores não vão ter suporte Nas BIOS mais novas Então vai acabar prejudicando tua placa Então nesse caso É melhor procurar um técnico Para fazer esse serviço Tá? E sempre aconselho Nessa placa aí Só pra encerrar Nessa placa Se for fazer esse serviço Que já é uma atualização E vocês acharem que não consegue É mais fácil Vocês mandarem pra um técnico Atualizar essa BIOS Pra fazer a atualização dessa BIOS Do que vocês de repente Tentar atualizar de qualquer método E corromper a BIOS Que aí vai precisar de uma regravação Aí o técnico vai te cobrar Por uma regravação Ele não vai te cobrar Por uma atualização Em si ele vai te cobrar Por uma regravação Porque deu errado A placa vai estar sem vídeo Vai estar preta, né? Então ele vai ter que regravar A tua BIOS obrigatoriamente E se você levar um técnico Para fazer uma atualização Ele atualiza e resolve o problema Então tem essa situação Beleza, gente? Então isso aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa o like Isso aí foi uma parte 12 Complementos da placa-mãe Da Colufo Que eu vi que vocês gostaram desse vídeo Teve uma visualização boa, né? Vários comentários Várias pessoas pedindo Para fazer o procedimento Ensinar a atualizar Infelizmente eu vou ficar devendo Que é um procedimento bem complexo E deu errado Uma das vezes que eu fiz Então assim É mais fácil De repente Eu não faço como fazer para vocês Levar um profissional Para fazer esse serviço Do que de repente Ensinou um método para vocês E der problema na sua placa E vocês acharem Ficarem chachando comigo Obviamente Eu fiz um método para vocês Vocês fizeram Erraram as vezes algum dado ali Que tem muitos cortes Que tem que botarem para fazer fazer Erraram E de repente Corrompeu a tua placa Prejudicou a tua placa E aí você vai falar Poxa, ele ensinou um método Que prejudicou a tua placa Então por isso eu optei Por não fazer o vídeo Não ensinar para vocês o vídeo Para não correr o risco De danificar a placa de vocês E dar um prejuízo maior É mais fácil levar um técnico Para uma atualização Do que levar para um técnico Para fazer uma regravação Entendeu? Então é isso aí pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Compartilha E se tiver com mais alguma dúvida Tem vários vídeos aqui no canal Sobre atendimentos e vídeos Dessa marca De outras marcas E por aí vai Sempre tem conteúdo novo Beleza? Então é isso aí Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí